Olá, ouvintes! Vocês estão ouvindo o SebiCast, o podcast da SebiVix, Semana de Biologia de Vitória. Olá, pessoal! Eu sou a Maria e hoje junto comigo aqui está a Karina. Olá! E hoje nós iremos conversar com o professor da UFES, Marcelo Tavares. Olá, professor Marcelo! Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do SebiCast Balbúrdia. Obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui participando. A primeira pergunta que a gente queria fazer é, quando surgiu o seu interesse pela biologia? O que despertou isso em você? Bom, eu, na verdade, desde muito cedo, eu sempre fui muito curioso por coisas da natureza, né? Eu sempre fui curioso com bastante coisa. Desde pequeno, eu fosse com bichinhos. Então, sempre que eu achava algum bicho, eu queria saber o que era, eu deixava de ser. Encontrava algum ovo, era ovo do quê? E assim, eu criava ovinhos que eu achava, um monte de coisa. E descobri um dia que aquele que eu tinha pego era um ovo de lagartixa, das taruíras, aquele Espírito Santo, né? Você tinha quintal em casa, é isso? Você tinha uma área boa? É, eu tinha um quintal em casa. O quintal não tinha muita planta. Mas, naquela época, eu podia brincar um pouco na rua, né? A gente brincava. Você é de São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo, do interior, de Ribeirão Preto. Então, eu tive chance de ver, participar, virava e mexia também. Eu ia muito para lugares mais abertos, assim, né? Com vegetação. Parentes meus tinham fazenda, eu passava férias em fazenda. Então, eu sempre fui muito curioso com bichos de maneira geral. Em alguma época, eu comecei, não sei, eu não me lembro onde eu vi isso, mas eu vi que tinha coleções de insetos. Que colecionava-se insetos. Eu não consigo lembrar de onde. Mas aí, eu comecei também a achar legal e comecei a pegar os bichos. Sobava os alfinetes da minha mãe na costureira e espetava os bichos. A sua mãe aceitava tranquilamente você levar diferentes bichos para casa? Olha, eu me lembro que eu tinha muita coisa meio oculta, assim. Não era uma casa muito grande, eram uns cinco irmãos, mas algumas coisas eu ocultava. Não sei como, mas eu fazia, né? Ah, a inocência da juventude é tão bonita. É, a inocência. Eu tinha, arrumei lá umas caixas de camisa, tinha umas caixas de papelão. Arrumei um isopor, pus no fundo e comecei lá a brincar com isso. Mas nunca fui muito cuidadoso. Era uma coisa muito empírica, assim, sabe? Eu já puxava bastante, mas eu sempre gostei muito de bicho. Ligava muito bicho em gaiola, assim, não tive muitos, muitos. Mas os pombos eu criava solto. Canarinho, griquito, tinha um ou outro lá, queria ver como fazia para reproduzir. Tentava fazer e reproduzir. Então, sempre tinha muita curiosidade nisso. Gente, um mini biólogo! É curiosidade mesmo. Eu acho que é natural, né? Alguma coisa da gente. Isso é muito engraçado. Isso foi muito forte em mim. Eu sempre gostei muito de raciocínio lógico. Então, eu sempre gostei das disciplinas mais das exatas. Então, aquilo ali me facilitou muito minha vida, em termos da escola. Mas essa parte foi tão forte para mim, essa parte minha de querer a biologia, ela ficou meio oculta, assim. Não ficou oculta, né? Eu dediquei muito tempo estudando realmente ciência exata. Então, uma parte, eu lembro do colegial todo, era uma dedicação imensa. Não tive bons professores de biologia. Ficou a desejar biologia para mim. No ensino médio, a gente tinha que opinar. Se eram exatas, humanos e biológicas. A gente ia, realmente, para determinadas áreas que forçavam mais as disciplinas dentro dessas três áreas principais. E, nesse momento, talvez a experiência meio frustrante de ter professores não tão bons de biologia no primeiro ano, eu falei, bom, eu preciso passar no vestibular. E a parte de exatas é importante em qualquer vestibular. Então, eu vou para a parte de exatas. Eu gostava também. E essa foi uma estratégia, na verdade, que eu usei. Eu me afastei um pouco da biologia nesse momento. No segundo ano, no ensino médio, no terceiro ano que eu trabalhava. Normalmente, chegou o período de prestar o vestibular. No terceiro ano, eu tinha dois empregos. Um de manhã e outro de tarde. Fazia o terceiro à noite. E chegava em casa e estudava ainda. Caraca! Eu chegava empilhado com aquele negócio da matemática na cabeça. Tinha dia que eu não conseguia dormir. Eu ficava lá. Quando viram, uma hora da manhã. Eu falava, nossa, deixa eu acordar. Dormi isso. Não, mãe, não acorda. Não vou conseguir fazer nada. Você tomou o melhor rumo. Porque a matemática é o que tira muita gente da biologia. Então, o fato de você conseguir dominar ou ter mais facilidade com essa área, já colocou você na frente de muita gente. É, de certa forma, eu percebi que isso seria bom. E eu acabei levando isso dessa forma. É muito certo. Quando eu cheguei lá no terceiro ano, depois da metade do ano, e olhei para frente e falei, tá, o que é que eu vou fazer? Pô, matemática é super legal, né? Mas aquilo ali no fundo tinha um negócio assim que falava, pô, mas eu não vou fazer biologia. Eu não vou fazer aquilo que eu gosto, né? E eu simplesmente tomei a decisão ali. Falei, não, eu quero fazer biologia mesmo. Não vou fazer biologia. Você já tinha consciência de que você queria um lugar para estudar? Ou você prestou vários vestibulares e o que der deu? Minha irmã é bióloga, né? Então, a gente conversava muito de biologia e tal. Então, isso talvez teve um peso assim e eu não desisti realmente, talvez. E ela tinha ido para São Carlos. Eu morava em Ribeirão, tinha ido para a Federal de São Carlos. E falou muito do curso, que estava adorando e tal. Eu fiquei tão ligado naquilo. E apesar de ter a USP em Ribeirão, com o curso de biologia, aquilo ali ficou muito na minha cabeça de fazer em São Carlos. E naquela época, realmente, São Carlos era o curso que era o mais conceituado de biologia do Brasil. Então, nesse ano que eu fiz o terceiro ano de ensino médico, eu não tinha o que prestar no fim do ano. Eu só poderia prestar biologia em Ribeirão Preto. Eu não quis. Ah, ia ficar seis meses parado. Aí eu prestei matemática na USP de São Carlos. Mas eu não passei. Seis meses do ano seguinte, no começo do ano, entrei no cursinho e passei em São Carlos. Começou lá cedo a minha vida. Eu não tive como fugir das ciências biológicas. Eu queria ser autônomo já naquela época. Eu queria me sustentar. E eu não estava com muito recurso. Aí, como eu já tinha um emprego em Ribeirão, pensei comigo, eu falei, eu vou trabalhar esses seis meses, senão eu não sei se eu dou conta. Foi uma coisa boa e foi ruim. Então, eu não entrei com a minha turma. Eu entrei seis meses depois. Fiz matrícula nas disciplinas do segundo semestre. E puxei o que dava para puxar, que não batia. E nesse momento, eu acabei querendo fazer uma disciplina de insetos. Eu olhei lá, ecologia de insetos. Falei, caramba, isso deve ser muito legal. Como minha irmã já estava lá, eu já conhecia muito das regras. Eu podia fazer todas as disciplinas na hora que eu quisesse. Eu não fiz o primeiro semestre e isso não me atrasou de ter essas disciplinas para fazer as outras. E isso eu acho legal porque é o seguinte, é um problema do aluno se virar. Se ele vai precisar de bioquímica em outro momento, ele corre atrás e volte para estudar bioquímica e que voltou para ele. Então, isso, de certa forma, joga uma responsabilidade nas costas da gente de você tomar a decisão. Naquela época, a secretária que fazia matrícula da gente, ela olhou aquilo lá e falou, não, você não vai matricular nisso não. Eu falei, por que não? Você não fez ainda nada. Você está começando agora a fazer ecologia de insetos? Aí ali já saiu um entrave ali. Eu falei, não, mas eu posso fazer. Não, mas você não pode fazer. Posso, a regra me permite, não tem pré-requisito. É de ser tendo optativa, não tem ordem. Eu me sei argumentar. Tá, chegou num ponto que ela desistiu e ela falou, não, eu não posso fazer isso. A professora vai me matar. Então, você vai lá e conversa com a professora. E eu fui lá conversar com a professora. Acabando de chegar na universidade. Acho que o primeiro dia que eu tinha, não, Fiscal de Saúde, não, Federal de Saúde. Fui lá conversar com a professora. Aí chegou a professora, comecei a conversar e tal. Eu estou querendo fazer disciplina para disciplina. O secretário está deixando matriculado e conversar com você. Estou começando o curso agora. Você não está começando o curso agora? Não, não tem condição. Você não fez zoologia. Começou a argumentar que não dava, que eu não ia conseguir acompanhar. Parei para pensar. Falei, ó, o semestre começa em março. Eu tenho um mês e meio. O que eu preciso estudar? Me fala que eu estudo. Não, imagina, que você não vai dar conta, não sei o que. Mas eu já entro assim, eu sou meio doido assim. Então, precisa disso? Então, me dá aí que eu me viro com isso daí. Depois é responsabilidade minha. Não, que não pode, que não sei o que. Eu sei que eu azucrinei tanto. Ela falou, tá bom, então vai e faz. Não sei o que vai dar com você, mas aí você está assumindo a responsabilidade. Isso é problema teu. Falei, não, pode deixar que eu assumo a responsabilidade. E consegui fazer ecologia de insetos. E aí, nesse semestre, era uma disciplina bem de projetinhos, que cada grupo desenvolvia e tal. E teve uns temas muito legais lá. Eu vi um tema de galhas, que são essas neoplasias em plantas. É tipo um tumor. Na verdade, é um crescimento anormal de tecido. Não é bem tumor. A gente imagina neoplasia. Estudamos galhas que a gente chama entomógenas, produzidas por insetos. Mas, em termos talvez mais genéricos assim, não muito adequados, a gente pode chamar de tumor nas plantas. Algum estímulo externo começa a produzir um tecido anormal, que a planta não produz normalmente. No caso dos insetos, isso pode ser o ato do inseto colocar o aparelho bucal dele lá, espécie, picar a planta para sugar a seiva. Pode ser uma fêmea de um inseto. Ela usa uma estrutura lá do aparelho genital dela, que chama o ovo expositor, que ela enfia aquele ovo expositor na planta para colocar um ovo da larva dele, que vai desenvolver uma larva, uma coisa do tipo. Aí seria tipo um processo de proteção que a planta realiza para poder se proteger dessa invasão. Aí que está. Tem congressos desde 1950, eu acho, discutindo o que é isso aí. Isso é bem interessante. Isso que me chamou atenção, na verdade. O quão fantástico é isso daí. De certa forma, parece uma proteção da planta, mas muitos experimentos que mostram que, na verdade, essa indução favorece quem está fazendo a galha. Ou seja, está favorecendo os insetos. Nossa! Vários aspectos estão envolvidos aí. Primeiro, muitos tecidos de muitas galhas, não são todas. Isso não é uma regra geral. Isso favorece mais o inseto. Porque esse tecido, a qualidade nutricional dele é muito melhor que o resto da planta. E as larvas dos insetos utilizam esse tecido. Que interessante isso! Isso é prejudicial para as plantas. Como que as plantas não desapareceram aquela planta que tem aquela galha? Porque é tão prejudicial para a planta. Tem que ler. Tem alguns aspectos relacionados de equilíbrios outros. Apesar da galha em si favorecer muitas vezes o inseto, nem sempre. Ou o galhador, que a gente chama. Não tem só inseto. Tem bactéria, tem fungo. Tem outros organismos que produzem galha também, que são o que a gente chama de galhador. Existem alguns mecanismos de equilíbrio. A primeira coisa que a gente pensa é uma defesa da planta. Na verdade, quando se estuda mais profundamente, vê que aquela relação está favorecendo o galhador ali, no caso que eu estou mencionando, dos insetos. Tem aspectos bem legais relacionados a isso. Agora, como que favorece a planta? Às vezes as plantas só são efetivamente prejudicadas quando, vamos dizer assim, o número de galhas pela planta acaba sendo excessivo demais. E acaba prejudicando. Algumas relações a gente conhece, de relações bem legais de galha, que são relações simbióticas com insetos lindas. Lindas, divinas, maravilhosas. São coisas assim que você fala, não é possível. Essa evolução, como que isso pode ser o acaso? Mas é impressionante como o acaso gera situações belíssimas, que tem hora que a gente até desconfia da evolução, apesar de não ter como duvidar. Primeiro semestre de graduação, calor, vendo um troço desse. Não, não preciso pensar mais nada. Eu quero estudar entomologia e acabou. Vou estudar inseto, isso aqui é muito bonito. Engraçado que esse não foi meu projeto. A professora me deu um projeto para trabalhar com vespa, vespa mesmo, daquelas marimbondo, daquelas que fazem caixa de marimbondo. Eu acho que ela estava me testando, eu tenho quase certeza. Só um detalhe, essa professora virou minha orientadora no meu segundo ano e eu terminei doutorado com ela. E hoje ainda trabalho com ela. Foi minha orientadora ao longo da minha vida. Eu acho que ela percebeu, esse cara é tão chato, é melhor ajudar ele para tirar ele logo daqui. Fiquei lá uns 13, 14 minutos. Se ele resistiu às vespas, ele vai resistir a qualquer coisa. Aí teve essa experiência, né? E eu tinha um técnico que ajudava na aula. E eu fui fazer o projeto, eu não estava nem entendendo qual era o meu projeto direito. Ela falou, não, você vai fazer isso, isso, isso. O Ayrton chamava, o Ayrton vai te ajudar aqui e tal. Então, vai lá, você vai coletar, o Ayrton vai te acompanhar. O Ayrton trouxe uma escada, trouxe um saco, plástico ou dois lá. Falei, vamos embora. E saí-me embora. Eu tinha um frasco lá, um cloroforma, achou um ninho de vespas, pôs a escada embaixo, pegou o saco, pegou um algodão com cloroforma, jogou dentro do saco, me deu na mão. Sobe lá e pega. O quê? Caixa de marimbondo, cheia de marimbondo, assim. Em cima de uma escada. Falei, eu não vou subir aí, mas não é pau. Ah, ué, você não quis fazer a disciplina? Você sobe lá e pega e tal. Então, teve alguns trotes, mais ou menos, assim. Uns testes falando, você vai resistir mesmo. Isso é rito de passagem, isso? É rito de passagem? Deve ter sido um rito de passagem. Eu acho que teve um pouco. O Ayrton era muito brincalhão, assim. Eu convivi muito com ele. Era uma pessoa fabulosa, assim. Então, ele era meio matuto, assim. Aquele cara que não sorri muito, parece sério. Mas, no fim das contas, ele tá tirando o sarro, tá rindo por dentro. É um doido. Aquela história. Falei, não, que não vou, que vou, que não vou, que não vou. Ele me convenceu, subindo naquela escada, lá. Tava, assim, né? Praticamente me borrando, entendeu? Subindo naquele negócio com o saco. Ele falou, pai, pega esse saco, enfia de uma vez. Aí, segura lá em cima pra elas não fugirem. Eu falei, cara, esses bichos vão me comer, né? Aí, eu achei que os bichos estavam... Eu comecei a perceber, eu em cima da escada, e falando ali com ele, eu falei, esses bichos vão começar a me picar. Deixa eu fazer esse o nome. Aí, eu peguei e fiz. E aqueles bichos saíram do... Dentro daquele saco, aquela barulheira. E eu lá, quase... Nossa, aquele barulho perto do rosto aí, né? Exatamente. Mas eu sei que eu peguei aquilo lá, os bichos morreram com clorofóbio, eu peguei o ninho e fiz lá o projeto depois com o ninho. Mas, de qualquer maneira, né? Eu acho que essas coisas foram, tipo assim, me dando crédito pra continuar no estudo no laboratório posteriormente. Sobreviveu a isso, tá tranquilo. Prova de fogo. No fim das contas, como a disciplina tinha uma certa interação dos grupos, etc., eu acabei vendo muito esse trabalho, essa parte de galhas. E eu fiquei muito apaixonado por isso. Falei, não, já decidi, eu quero estudar isso, não quero pensar muito. Terminou a disciplina. No começo, fui de férias lá e tal. No começo do semestre seguinte, eu decidi. Vou lá pedir um estágio pra professora. Aí, eu cheguei lá. Eu gostei muito da disciplina, achei fabuloso, lindo. Eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso. Ela falou, não, você não fez zoologia ainda, não fez nada, nem fez zoologia 1 ainda. Como que você tá? Falei, não, mas é, mas é, não é, não é. Ficou aquele bate-boca, aquele bate-boca. E aí, uma hora, ela falou algo do tipo assim. Depois que você fizer zoologia, você volta aqui que eu converso com você. Na hora que ela falou que eu fizer zoologia, ela não falou que era zoologia que tinha insetos. Bom, então, eu preciso de um semestre, né? Eu fiquei na minha. Eu falei, não vou continuar a conversa daqui, porque essa foi a conversa que ela falou comigo, né? Aí, eu encerrei a conversa. Falei, então, tá bom. Eu vou fazer a zoologia e volto. E ficou nisso. Aí, eu fiz a zoologia 1, que não tinha insetos, nada de insetos. Simplesmente, voltei no semestre seguinte. Pessoal, fiz zoologia já. Não, mas você não fez a zoologia que eu dou que tem insetos. Você já não falou isso. Você já falou pra eu fazer zoologia. Não especificou que era essa. Nossa, pegou ela no pulo. Aí, eu fui na orelha dela, fui falando, falando. Ela me aceitou, sem fazer parte de insetos. Ó, eu fiz zoologia com você. Tinha que estudar. Eu estudei, estudei morfologia. Eu já sei um monte de coisa de morfologia de insetos antes de estudar. Então, já mostrei pra você que eu vou, que eu consigo. Então, ela falou, tá bom. Vem cá, senta aqui. Me dê um negócio pra eu começar a trabalhar. E assim, eu decidi que ia estudar insetos. Ela trabalhava com as vespinhas, que são as vespas parasitoides, né? Que são vespas que as fêmeas colocam os ovos delas dentro de outros insetos, principalmente. E dentro, sobre os insetos. Mas as larvas dessas vespas se alimentam de outros insetos. Numa interação que a gente chama de parasitoidismo. Ou seja, elas são parasitoides. Não parasitas, exatamente. Principalmente de outros insetos. Por que chama de parasitoide? Por uma coisa muito simples. Na verdade, essas larvas que estão desenvolvendo no corpo do inseto hospedeiro, elas não vão deixar o inseto sobreviver. Ele vai morrer, efetivamente. É diferente da relação parasita, como, por exemplo, um verme intestinal. Ele, na verdade, não é vantagem pra esse verme levar à morte o hospedeiro. As mortes não são a regra, né? E no caso dos parasitoides, não. Isso é efetivamente uma regra, levar à morte o hospedeiro. Entendeu? Porque ele completa o ciclo dele, não vai depender mais. Então, comecei a trabalhar com esses parasitoides. Também uma relação linda. Na hora que eu vi isso daí, achei lindo e divino. Falei, nossa, não preciso fazer mais nada. E dali, comecei a estudar interações dos parasitoides. Comecei a trabalhar com parasitoides de pulgões. E são grupos introduzidos aqui, principalmente. São poucas espécies nativas, principalmente introduzidos aqui no Brasil. Muito relacionado à agricultura. Então, já se conhecia muito. Quando eu comecei a mexer com alguma coisa de galho, eu vi que eu não conseguia identificar nada. Nada. Não conseguia saber quem chegava em família, uma subfamília, eventualmente um gênero. Mas não conseguia identificar as espécies. E como consequência, não conseguia estabelecer as relações mais bonitas. Conheci a interação de espécie com a espécie de planta, com o hospedeiro. Aí eu percebi que, na verdade, a taxonomia, que é, na verdade, a descrição das espécies e dar nome para as espécies, estava extremamente carente. E a partir desse momento, que deu lá, talvez, com um ano dentro do laboratório, ecologia é muito bonito, divino, maravilhoso. Mas o que a entomologia está precisando é de taxonomistas, né? Porque a gente precisa de uma base. Mesmo que for para fazer ecologia, a gente precisa de uma base para poder apoiar a ecologia. E eu tenho um pouco disso, aquilo precisa ser feito, não é o que eu estou querendo exatamente fazer agora. Então, eu acabei tomando a decisão que eu ia ser taxonomista de insetos. Estudar a parte de dar nomes, de descrever essas espécies, de todo, mexer com esse monte de nome, ver quem que é gênero, quem que é espécie, quem que é família. Fazer a descrição e organizar essa classificação desses organismos. Fui chamado de louco. Minha turma, na época, falou, você vai fazer taxonomia? E você é maluco? Você não vai ter emprego nunca, né? Isso é doido. Sério mesmo, eu virei chacota dentro da turma praticamente por um período. Me enchiam um monte porque eu queria ser taxonomista e não tinha emprego realmente. A taxonomia sempre foi meio, apesar da importância dela de ser a base das ciências biológicas, né? Não só das ciências biológicas. É, a ciência mais básica, né? Se você pegar até na Bíblia, a taxonomia é a primeira profissão. Depois que criou Adão e Eva tal, tá lá nas primeiras páginas, quando começou a criou Adão e Eva, apresentou o mundo pra eles, primeira obrigação que Deus deu pra Adão e Eva. Você vai nomear todos os seres vivos que existem no mundo. Caraca! Então, quer dizer, pra mostrar como é importante, sem ter nome pros bichos, outros pra quem a gente trabalha, a gente não consegue conversar. Nunca tinha pensado nisso. A gente não saberia, a Covid seria um vírus que eu ia chamar de outro vírus aqui. A gente não saberia nunca que estaria chamando pelo mesmo nome, se não tivesse um sistema de classificação, uma descrição e um entendimento disso. Então, é super importante ter descrito o coronavírus. É super importante ter descrito e como caracteriza ele, pra saber se é exatamente ele que tá ocorrendo no resto do mundo. A gente não teria controle de nada se não tivesse nome pros seres vivos. É a base de tudo. Então, simplesmente eu decidi que ia ser isso. Mas eu tive um pensamento muito assim, né? Apesar da certa chacota que teve, né? Era bastante brincadeira, não chegou a ser bullying, não. Por que que eu decidi isso? Pensei um pouco nisso, tal, né? Nessa situação de emprego, trabalhar, eu gostei de universidade, quero ser professor universitário. Quero trabalhar com inseto, quero trabalhar com taxonomia. Tem taxono professor universitário trabalhando nas universidades? Sim, tem. Bom, se tem, então tem emprego. Eu só tenho que correr atrás de... Toma emprego pra mim disso. Pronto, tomei a minha decisão e é isso que eu fiz. Acabei virando professor universitário, estudando insetos e me dedicando a biologia, ao estudo dos insetos, né? Que a gente chama de entomologia. E tô aqui. História fabulosa. É uma coisa muito assim, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito assim, né? Que tem que tomar um certo cuidado, mas é importante. Você procurar fazer o que você gosta, dificilmente você não vai fazer bem. Exatamente. A questão é assim, como que eu consigo recurso pra sobreviver e me sustentar, né? Se eu quero ter família, sustentar a família, etc, etc. Tem possibilidade? Tem. Aí a gente tem que trabalhar pra ter e acoplar, fazer disso tudo virar engrenagens que vão rodar e a gente vai conseguir executar o que a gente quer. Logicamente, né? Você vai decidir ser um professor universitário? Você não vai ser um cara extremamente rico da tua profissão. Dificilmente isso vai acontecer. Pode até acontecer, né? De gente... Tem muita gente que trabalha em área de patente, tem o resultado de várias patentes. Isso ajuda bastante financeiramente. Mas só com o salário de professor ou algum outro recurso que vem advindo da profissão, não é uma coisa assim. Dentro das ciências biológicas ou dentro dessa área da zoologia, principalmente, de grande parte da biologia ou de uma parte da biologia, não é isso. Então, você vai se conformar em ser um servidor público, que vai ter aquele salário que não chega a ser muito, pelo contrário. É um salário bastante bom comparado com a situação do Brasil e muitas vezes comparado com alguns países, né? Tem hora que tá melhor, tem hora que tá pior, mas a gente faz parte da vida. É uma decisão que você tem que tomar. Se eu quero isso, eu não posso ter necessariamente tudo daquilo. E aí você tem que fazer o peso e equilibrar onde que tá confortável pra você, onde tá satisfatório pra você. É, não é porque faz o que gosta que também não tem que ser realista, né? Você tem que correr atrás do que você quer, mas você tem que ser realista. Correr atrás do que eu quero, vai colocar comida na minha mesa? Porque não adianta nada ser um sonhador e não ter o que comer, não é verdade? É, tem gente que abdica de um monte de coisas, mas de certos confortos do que a gente tem na sociedade moderna, em prol de alguma atividade que ele queira desenvolver como profissão, como função, etc e tal. Se ele tá tranquilo pra mim, pra mim tá fantástico, né? É muito bonito ver isso, na verdade. É muito bonito ver pessoas que abrem mão de algumas coisas que pra gente, eventualmente, uma coisa tão importante que a gente nunca imagina ficar sem, mas as pessoas são felizes abrindo mão porque elas têm algo importante. É mais ou menos nesse nível que a gente tem que pensar onde tá o conforto da gente, eu penso. Não, tem que ser realista, né? Não adianta ser um grande sonhador e nem um pessimista também. A gente tem que ter equilíbrio até na hora de pensar, né? É, exatamente, exatamente, né? A gente tem que ir aprendendo, tem que ir lidando, logicamente, nada é linear, né? Tudo é bastante altos e baixos. A vida é dessa forma, né? E aí é bem legal isso. A gente vai mostrando que a gente consegue construir as coisas, né? Esses altos e baixos mostram exatamente isso. Eu consigo construir, consigo mudar de caminho, consigo reparar, voltar. O que eu quero lá no final? O caminho que eu vou seguir, ele independe do final. Estou de acordo com meus princípios, as minhas vontades e o que é possível em determinado momento, mas eu estou caminhando praquilo. Entendo que isso é função. Tanto o meu primeiro emprego como professor universitário não foi na universidade pública, né? Eu trabalhei sete anos numa universidade particular, né? Era um centro universitário na época. Hoje é uma universidade. Pra mim não foi uma coisa fácil ter ido. Eu sempre fui da universidade pública. Eu entendo que a universidade pública é fundamental pro desenvolvimento da sociedade, principalmente uma sociedade como a nossa, que é muito desigual. Não tem como não ficar sem universidade pública. Eu entendo que a universidade tem que procurar melhorar continuamente. Nós temos muito que melhorar e podemos melhorar, temos chance de melhorar. Então eu sempre fui muito crítico da instituição privada. Mas só que estava acabando minha bolsa de doutorado. Faltava tipo uns dois meses e eu, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Apesar de ter trabalhado grande parte da minha graduação e até da pós-graduação com o ofício que eu comecei lá nos meus 14 anos. Mas eu já estava no fim do doutorado, eu não queria mais aquilo. Eu queria atuar como biólogo efetivamente, né? Dentro daquilo que eu tinha planejado. Veio uma professora que me conhecia, chegou pra mim, Marcelo, menino, eu tenho um negócio pra você. Aqui do pouco que eu te conheço, a gente não tinha muito contato, mas ela era do mesmo departamento, ela era muito próxima da minha orientadora. Talvez minha orientadora tenha conversado muito de mim com ela. Eu tenho, apareceu um negócio pra mim que eu acho que é você. Só pode ser pra você aquilo ali. Tá começando um curso de ciências biológicas na cidade vizinha, né? Era em Araraquá. E ali, estão precisando de um professor pra dar zoologia. Vai começar a zoologia, eles não têm. Eu acho que você é a pessoa mais indedicada. Porque realmente, disso de ter decidido pela entomologia, é logicamente que eu fiz lá umas 3, 4 monitorias na entocologia de insetos e invertebrados e tudo. Aquilo ali já estava na minha vida mesmo, né? Dei aula nos períodos lá mesmo, como pós-graduando. Não tinha, né? Treino de dar aula, como tem hoje uma obrigação de pós-graduando dar aula na graduação pra treinar. Não tinha, mas minha orientadora precisou viajar uma vez, não tinha outra alternativa. Ela falou, Marcelo, você vai dar aula pra mim? Eu falei, ótimo, quero dar aula. Me deu lá e fui. Não oficialmente, acabei fazendo o que a gente chama de prática de docência. E essa professora veio pra mim, olha, tá lá, tem um curso aqui do lado. Ah, obrigado e tal, né? Era uma alternativa. Eu falei, o que eu vou fazer numa escola, numa universidade particular, num curso particular? Os caras só querem dar aula. A minha percepção é que não queria que desenvolvesse como docente, desenvolvesse realmente uma formação. Era lá dar aula e de aula, assim, embora e acabou. E a aula tava dada, era cumprir, né? Não era muito mais do que o ensino de terceiro grau, um pouco mais aprofundado. De certa forma, muitas instituições são assim ainda hoje, eram, aquele período. Só que eu peguei um período que o MEC tava exigindo bastante das instituições e essa instituição tava justamente querendo rechar de ser faculdade pra passar a ser centro universitário, pra se transformar posteriormente numa universidade, que hoje é uma universidade lá. E eu fiquei meio contrariado. Eu fiquei uns 15 dias, assim, profundamente, quase deprimido mesmo. O que eu ia fazer? Só tinha aquilo. E era a oportunidade que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu não queria participar de um sistema que eu não gostava, etc, etc. Até que bateu na minha cabeça, assim, na minha interiorização. Chegou um momento assim, você não é crítico disso? Você não acha que faz errado? Você não acha que dá pra fazer melhor? Eu acho que dá pra fazer melhor do que eles falam. Então você vai lá e vai mostrar que dá pra fazer melhor, mesmo ainda tendo a questão do lucro envolvido. Então eu achei o objetivo pra mim. E eu fui pra lá com essa ideia. E na concorrência que teve das entrevistas, eu fui selecionado. Tinha, inclusive, o pessoal do doutorado lá, que fazia doutorado próximo de mim. Eu fui selecionado, porque eu justamente achei um objetivo pra mim, um objetivo lógico que eu deveria executar. E eu levei isso como bandeira, realmente. E foi uma experiência, assim, extremamente importante na minha vida, como profissional, como vivência, como pessoa. Passei sete anos lá, estava percebendo que estava tentando abrir concursos que tiveram fechados por um tempo, naquele período, nas universidades públicas. Eu dava muita aula, eu consegui montar um laboratório de pesquisa lá dentro, consegui financiamento das agências de financiamento, tudo fazendo lá dentro, né? Só que eu vi que aquilo ali ia piorar, eu tinha um panorama que aquilo ia piorar. Aí, pra eu manter aquele salário, aquela condição, eu ia até acabar sendo administrador e deixar, abandonar a vida de professor e de pesquisador. E é uma coisa que eu não queria. Apesar de meio que ter uma atração pela administração, gostar, pô, de fazer coisas, né? De construir coisas, não era isso que eu queria. E aí, eu comecei a achar que estava na minha hora, que aquilo ali tinha dado que eu tinha que voltar pelo meu objetivo de ir pra Universidade de Pouca. E, a partir de 2000, eu comecei a caçar concursos. Com menos intensidade no começo, mas está na hora de eu ir embora mesmo. Eu já não estou começando a fazer as coisas com tanto gosto. Com tanto gosto, assim, com o empenho que eu tinha. Eu fazia com gosto, mas não estava aquele empenho, né? Está faltando um pouco de gás. E eu estava trabalhando muito mesmo. Eu trabalhava, como eu gostava muito, eu dava aula, os alunos iam pra minha aula. As minhas aulas eram de sábado, as minhas aulas eram no noturno, mais tarde da noite, porque o aluno não ia embora. Então, aquilo aí começou, eu comecei a ter um cansaço físico mesmo de estafa mesmo e tal, né? Então, eu achei que estava na hora de interromper aquilo ali e mudar. Tinha toda uma coisa envolvida. Primeiro, de ter concurso, de prestar concurso. Lá pra lá no IAT, na Universidade Federal de São Carlos, que eu sempre tive um sonho naquele tempo. Meu sonho era trabalhar por lá. Eu já tinha desistido, não ia ter concurso pra eu prestar lá tão cedo. E eu achei que eu tinha que levar a vida, né? Eu tinha que partir pra arrumar um emprego. Aí, estabeleci como critério, eu quero uma cidade de praia. Ótimo, ótimo o critério. Eu gosto muito de esporte, só que eu sou muito bitolado no trabalho. Então, é uma das coisas que eu queria dizer. Um dos problemas que a gente tem na vida, que eu tinha falado, né? A gente tem que fazer o que gosta. Tem hora que fazer o que gosta, é difícil a gente dosar. Quando a gente trabalha, quando para de trabalhar. E aí, na vida da gente, isso às vezes tem um peso que começa a trazer. Gostar de trabalhar e trabalhar demais, porque gosta, acaba tendo um peso que a gente acaba deixando de lado as outras coisas da vida. Isso é importante, pelo menos no tripé básico. De profissão, que envolve o financeiro, da questão de família e da questão das relações sociais, das amizades. Às vezes você gostar de fazer muito isso, você acaba se envolvendo tanto que você abandona um desses, o tripé começa a ficar capenga e desequilibra efetivamente a vida da gente. É uma das coisas que eu tenho. Uma vez aprendi em alguma palestra que eu assisti, lembro, foi até na faculdade, que falou dessa questão do tripé. E isso é tão importante pra mim, eu fico tentando sempre me buscar nesse tripé que está desequilibrando. E eu percebi que tinha um desequilíbrio forte ali. Então, eu falei, se eu for para uma cidade de praia, tem muita opção de esporte. Como eu gosto de esporte, eu acho que vai me ajudar a dar uma quebrada no ritmo de muito trabalho. Então, aí, na época, tinha uma oportunidade de aparecer um concurso em Florianópolis, tal. E final do ano, de 2001, encontrei o pessoal, ó, está abrindo o concurso lá no Espírito Santo, tal. Falei, ó, eu tenho um quesito. Além de praia, eu preciso de um programa de pós-graduação. Se não tiver um programa de pós-graduação, eu não vou. Rapaz, acabou de aprovar, vai começar esse ano mestrado lá. Falei, então eu vou. Estou indo, entendeu? Estou. O concurso de Florianópolis não tinha saído, porque eu estava com vontade para Florianópolis, né? Florianópolis é uma coisa tão famosa no Brasil, aquela época era famosíssima. Estava com interesse de ir para lá. Mas acabou vindo aqui, apareceu um concurso lá em Minas, lá no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, na Federal de Uberlândia. Fiz inscrição lá e fiz aqui. Esse concurso aconteceu. O primeiro eu passei, nem fui pensar no outro. Esqueci, porque eu falei, não. Uberlândia não tem praia. Minas não tem praia. A cidade de praia eu já tenho lá. Uberlândia não tem praia, né? Minas não tem praia. Eu falei, não, vou para cá, que eu acho que eu preciso ir para um lugar. E foi muito bom, realmente. Foi muito bom. Então, acabei vindo para cá. É, o litoral de Minas é o Espírito Santo. Então, veio para o lugar certo. Exatamente. Não. Mas, no fim das... É, lá para Uberlândia, as praias de Uberlândia são em São Paulo, né? Ficou mais fácil para o estado de São Paulo, nosso prédio de São Paulo. Então, de certa forma, eu cheguei aqui como professor de universidade dessa maneira. O que eu estava falando é, a gente não segue um caminho reto. Eu passei por sete anos numa universidade particular, que é uma coisa que eu contestava, que eu abominava. E foi uma experiência incrível. Incrível, quer dizer, ter passado ali, nossa, foi muito, assim, foi lindo na minha vida, para falar a verdade, sabe? Sim, e cresce como pessoa, cresce como professor, cresce como profissional. Eu me emociono de falar porque foi muito importante na minha vida ter passado por aquilo ali. Eu criei vínculos. Eu tive oportunidades ali de conviver com muita coisa. Naquele período, não existia muito na universidade pública. Isso veio a existir na universidade pública mais recentemente. com as cotas. Começou a atender um público que só era atendido pelas universidades particulares. Então, as cotas vieram trazer esse pessoal para eu poder conviver com isso na universidade pública, que eu já tive uma experiência lá atrás. É meu papel. Eu tenho que ajudar do mesmo jeito. Eu tenho que fazer a coisa acontecer. Eu tenho que dar orientação, tenho que tratar. Eles têm que ter essa oportunidade, porque eu sei que essas pessoas têm garra. E eu vou falar uma coisa para você. Assim, eu tenho isso, uma experiência própria, né? Não dá para falar que essa experiência própria é uma regra. A minha vontade de dar aula hoje é muito maior do que quando eu não tinha cota. Porque quando eu não tinha cota, tinha uma porcentagem muito significativa. Não é grande nem pequena, é significativa. Tem alunos que estavam ali, não sei, fazendo o quê. E os cotistas vêm com uma parcela muito grande deles. É evidente. Pode ter dificuldade ou não, mas tem vontade. E eu acho que vontade é o que manda mais. E persistência, né? É tudo uma questão de desenvolvimento, de você querer, de querer ter dedicação, de você abdicar de algumas coisas e fazer suas escolhas na vida. Eu quero isso, isso, isso. Então, não dá para ter tudo. Então, o que eu vou ter? Não. Então, eu vou ficar com isso aqui. Isso daqui vai ser meu objetivo. Era um período que eu já estava cansado. Eu estou com 18 anos de UFSS. Essas coisas comprometem. Com 25 anos de ensino de zoologia, de professora universitária, contando o tempo na particular... Parabéns. É, obrigado. Chega uma hora que a gente vai dando uma cansada, né? E eu tinha uma coisa na minha vida que, assim, a cada 5 anos eu preciso fazer uma dança drástica. Deu uns desgastes com uns 10, 12 anos, 15 anos de profissão alta. Mas, na verdade, quando entrou os cotistas, eu achei um novo momento. Eu me encontrei, reencontrei de novo com muita dedicação para isso aí. A sala de aula mudou. Eu dou uma aula com outro gosto, porque eu estou vendo que as pessoas estão me ouvindo mais, sabe? Professor Marcelo, hoje, aceitaria um Marcelinho que chega lá do seu ensino médio e fala Professor, quero estudar em seto. Pode me colocar aqui dentro agora. Acabei de entrar na faculdade. Eu não tenho restrição para pegar orientado, praticamente. Entendeu? Em alguns momentos, sim. No mestrado, por exemplo, nós temos dois anos de mestrado. É pouco tempo. Então, depende qual aluno for entrar para fazer comigo, a grande maioria entra para trabalhar com taxonomia. Eu acho um tempo curto se ele não teve uma experiência anterior. Mas não quer dizer que eu não pego. Acabei de pegar um agora. Tem que sentir o aluno, uma certa firmeza no aluno ali de engajamento e tal. Os curiosos de plantão que estão entrando agora na graduação, aí já tem onde estacionar o carro já. Eu tive muitos alunos de primeiro ano. De que entraram aqui primeiro semestre. Começaram. Meu primeiro semestre aqui da UFES, em 2002, entrou um aluno. Um professor do grande estágio. Ah, como é que... Não, estou começando agora. Mas o que você sabe? Ah, mas o que você quer fazer? Não, não, me viro. Virou doutor comigo. Foi na Alemanha. Trabalhou na instituição da Alemanha lá há um bom tempo. Agora voltou que não aguentou morar na Alemanha. Está aqui, é professor do ensino aí. Mas trabalhou com pesquisador lá no exterior. Foi um contato importante para arrumar convênio com a Alemanha, para poder trabalhar em pesquisa de parceira, com publicação parceira, etc. Não vejo problema não. Pelo contrário, não vejo problema mesmo. Ele não foi o único. Você tem experiência lá fora? Tenho. Desde o mestrado, eu tenho contato com pessoas no exterior. Eu decidi por trabalhar com um grupo de insetos, fazendo essa parte da classificação, da que a gente chama de taxonomia. E ninguém trabalha com isso no Brasil. Então eu precisei de contatos no exterior. Ter material, acessar material das coleções do exterior. Eram fundamentais para desenvolver o meu trabalho. E naquela época a gente não tinha internet. Para eu poder ter acesso a um artigo publicado, ou pegava numa biblioteca, fazia uma cópia, um xerox lá, copiava aquele artigo, ou escrevia para os autores dos artigos e pedia a cópia dos artigos que eles mandavam. Principalmente em revistas que não tinham acesso fácil aqui no Brasil, nas bibliotecas. Então eu tinha bastante contato já. Até hoje eu guardo essas cartas. Eu tenho uma pasta. E eu digitalizei até tudo aqui. Uma aluna que estava como técnica, eu pedi para ela digitalizar isso. Ela começou a olhar aquilo. Marcelo, o que é isso? Até estranhando. A vida era desse jeito naquele período. Sem biblioteca você não fazia nada. Para fazer o estudo que eu faço, a gente não trabalha só com os bichinhos que eu coleto. Tem a coleção nossa aqui da UFIS, que a gente coleta, deposita o material aqui. Mas só esse material não é suficiente para eu trabalhar. Eu tenho que ter a amostra de outras localidades que a gente não coletou. E esse material está nas coleções, nas universidades, nos institutos de pesquisa e nos museus do mundo. Como o Museu Nacional, o Museu de Zoologia de São Paulo. E no exterior, naqueles museus. O Museu de Washington teve uma noite no museu. Eu fiz estágio naquele museu, na verdade. Fiquei dois meses trabalhando lá no meu doutorado. Como a gente precisa de material, o pessoal manda esses materiais muito para o correio. Só que tem os exemplares de muita importância na taxonomia, na classificação, que a gente chama de material tipo. Que são os exemplares que foram usados para descrever as espécies. E eles representam aqueles nomes daquelas espécies. Eles são a nossa padronização daquele nome da espécie lá. Ter lá depositado. Aquele primeirinho que foi usado para chamar todo mundo. Exatamente. E muitas vezes, só pela descrição escrita, a gente não consegue identificar o material. Principalmente descrições muito antigas. Que grande parte das inscrições que eu trabalhei, que eu trabalho, foram descritos lá em 1800, 1834, 1860. Só imagina as palavras. Deu o nome para o bicho, tem uma descrição, mas aquela descrição não descreve nada. Porque naquele momento eu descrevia pelo que se conhecia. Mas é muito mais amplo que aquilo. E aqueles autores não detalharam os detalhes que a gente sabe que precisam hoje. Então eu preciso olhar o material tipo, os exemplares tipo. No doutorado eu precisei. Aí tinha lá uns 30 exemplares lá de Washington, que a gente chama Smithsonian, o Museu Nacional de História Natural. Uma parte do museu que a gente chama Museu Britânico, mas na verdade é o Museu de História Natural, lá de Londres. E eles não queriam me mandar esse material. Eu precisava, eu precisava, senão eu ia fazer meu doutorado. A pessoa que eu estava em contato lá em Washington falou, Marcelo, a gente tem aqui um fundo que financia auxílios para visita de curto período. A gente pode fazer o seguinte, esse fundo de visitação, ele é mais simples, menos burocrático e consegue mais fácil. Eles pagam diárias para 30 dias. Só que as diárias são boas, o pessoal vem e às vezes fica mais que dois meses aqui com as diárias pagas. Vamos tentar pedir? Você vem para cá e estuda aqui. Eu falei, ah, mas eu não vou conseguir, eu tenho que pegar lá no Museu Britânico também. Não, então vamos fazer o seguinte. Aqui do nosso museu, com o Museu Britânico, nós temos muito trânsito. Eu peço para mandar os bichos todos para cá, eu me responsabilizo e você estuda todos os bichos aqui. E foi isso que eu fiz. Eu pedi essa bolsa, eu consegui, eu fiz a solicitação, lá naquela concorrência que existe, consegui essa bolsa. E fui para lá, passei dois meses lá. Foi a primeira experiência, assim, no exterior. E na parte científica foi importante que eu comecei a ter um contrato próximo, assim, de muitos pesquisadores do exterior. Tive uma experiência muito grande lá. Tive a experiência de conhecer uma coleção grande, como que é uma coleção gigantesca daquelas que parece que é infinita, de tanto bicho que tem. Como lhe dar conhecimento mais profundo do que a gente chama de curadoria, né? Que é cuidar das coleções entomológicas. Atualmente, tem desempenhado algum projeto de divulgação científica no laboratório? Como você faz isso? Alguma visitação? Alguns anos atrás a gente conseguiu um técnico aqui para a coleção, para cuidar da coleção entomológica, que é o Ricciere. E aí o Ricciere também é bastante empolgado, meio como eu. Aí chegou uma hora que eu não consegui resistir, né? Ah, Marcelo, estão querendo visita, cara, estão me pedindo faz tempo, eu não tenho perna. Não, 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 vamos fazer, vamos fazer. E acabou me organizando um tipo de visitação aqui, então tem visita. A gente recebeu aqui crianças de 4 anos. Que fofo! Até adolescente de curso técnico, né, do ensino médio. Muito legal. Então, ele curtiu pra caramba. Eu queria ter ido no lugar dele esses dias aí, que eu adoro criança na cidade. O ano passado nós recebemos, eu acho que em torno de uns 500 alunos, alguma coisa assim. De dois diversos anos. Então, na verdade, as escolas agendam. Há alguns anos a gente se põe na Semana de Ciência e Tecnologia. Leva uma parte demonstrando a diversidade de insetos. É, ano passado vocês participaram, né, da CBV, com as caixas entomológicas. É extremamente importante. A gente tá precisando aprimorar isso, inclusive. Quando eu fui para as Midsônia e que eu vi aquelas exposições, nossa, eu queria fazer tudo aquilo pra expor aqui. Eu tomo cuidado de me envolver, porque se eu me envolver, eu acabo prejudicando os outros compromissos que eu tenho. Sinceramente, eu me envolvo de uma maneira. Eu sei que você também participou de entrevistas pra jornal e pra televisão, né, que é uma forma também de divulgar o trabalho que acontece na UFES e também quebrar alguns mitos e algumas ideias errôneas, né? Exato. Nesse assunto, eu queria te perguntar sobre como foi aquela reportagem sobre as formigas bordadeiras e as imagens divinas. Nessa situação, a gente tem um confronto sutil, mas a gente ainda tem que é entre a religião e a ciência. Sim, sim. Que aquela senhora, ela jura de pé junto que quem fez aquilo foram formigas guiadas pela mão divina. E aí, na reportagem, você diz, não. Eu tenho muitos princípios. Eu tenho princípios fortes que partem da religião, da Bíblia, e muito Bíblia na minha infância. Eu lia mesmo. Eu sou do tipo assim, é isso, é assim? Então, preciso ler aquilo ali. Então, eu lia bastante Bíblia. Só que eu tive um distanciamento de religião. Eu não sou religioso hoje em dia, mas os princípios estão arraigados dentro de mim, vocacionais dos meus pais, né? Mas eu efetivamente não sou religioso hoje. Primeiramente, eu me afastei da igreja. Eu via contradições entre aquilo que era dito e aquilo que era realizado. Eu comecei a achar, não, não, não. Ou é ou não é. E eu, pra mim, assim, o mais importante era ter o princípio do que seguir alguma coisa. Mas eu sei o quanto religião é importante. Porque mesmo não tendo crença, acredita em Deus efetivamente dessa forma como apresentam em não. Então, você acredita em Deus? Não sei. Eu não consigo ver um Deus. Eu consigo ver o universo, mas eu não consigo ver um Deus. Ah, mas não tem alguém zelando por nós? Não, acho que a gente tem zelado por nós mesmo. Eu tenho que olhar pra mim, tenho que olhar pros que estão próximos, tenho que olhar pra humanidade. E esse é o olhar que nós temos que ter, né? Quer dizer, são nossas escolhas, nossos princípios de relação que vão nortear tudo. Perceba que, pra mim, assim, não é que religião pra mim é ruim ou é bom. É escolha de cada um, né? E isso é legal. A gente poder escolher. De uma primeira vez, vieram pra dar uma opinião. Eu tive que falar da biologia dos bichos. Os bichos não têm esse tipo de comportamento. Não existe o que existe na ciência. Tem fatores ambientais que afetam efetivamente. Fatores que não são sazonais. Pode afetar um comportamento ou outro, mas não a ponto de fazer isso. Então, não tem registro disso, né? A biologia não conhece registro. É a única coisa que eu poderia falar. Aí, num segundo momento, me trouxeram uma folha mesmo. O repórter me chamou. Marcelo, cara, eu tenho um negócio aqui bom. Você podia falar um pouco. Eu já falei sobre isso. Não, eu tenho uma novidade pra você. Tem uma folha aqui que eu ganhei da pessoa lá. Dei uma certificada e tal. Mas veio conversando bastante antes de fazer aquilo. Eu falei, então tá. Me empresta essa folha. Posso analisar? Pode. Me dá um dia aí que eu vou fazer uma análise. Aí eu peguei a folha. Analisei os furos que tinham na folha. Fiz uma série de análises ali. O formato do furo. Não era um trabalho tanto de entomólogo. Mas era quase que uma investigação científica. No sentido de fundamentação de como aquilo ali foi gerado. Observando os furos, todos eles tinham um formato muito padrão. De um lado da folha. E do outro lado era ligeiramente diferente. E eu me lembrei. Aquilo ali vem na minha cabeça. Não necessariamente de lá. Mas eu percebi que aqueles furos lá. Em termos de força física pra produzir o furo. Parecia que ele tinha um sentido. E que sempre era o mesmo em todos os furos da folha. Isso é uma coisa interessante. As formigas poderem ter que escolher um lado pra furar. Pode acontecer. Outro aspecto era. É que o furo era perfeitamente redondo. E aí na época. Como eu tava com a folha na mão. Eu fiz umas imagens ampliadas. Aí eu comecei. Bom. Esse furo tem essa característica. Tem cara que foi uma punção. Ou seja. Alguma coisa que comprimiu. Meio que fina. No formato cilíndrico. Comprimiu de um lado da folha. E forçou os tecidos pro outro lado da folha. Porque o lado que entrava. A borda era perfeita. O lado oposto era estourado. Como se fosse uma bala atravessando uma estrutura qualquer. Fica aí. Eventualmente o furo fica perfeito. De um lado. Do lado. Que entrou e do outro lado. Fica aquilo lá explodido pra dentro. Assim meio longo. Aquelas abinhas soltas. Era esse formato que tinha. Então dava pra ver. Inclusive a compressão. A força. Como veio ali. Então tudo indica que isso é um objeto cilíndrico. E que foi forçado de um lado pro outro. Aí começa. As formigas podem produzir esses furos de duas maneiras. Um com a mandíbula. Que é a mandíbula. A gente vê até nos desenhos animados formiguinhas. Com aquela mandíbula. Que ela morde. Ou seja. Ela pega as duas mandíbulas. Comprime uma contra a outra. Agora com as pragas de gafanhoto. Tá bem fácil de observar. Quando vem gafanhoto. Que tem aparecido gafanhoto comendo toda hora. É daquele jeito que o gafanhoto come. As duas mandíbulas vão mordendo um pedacinho da folha. Como que ela vai fazer um buraco perfeitamente redondo e cilíndrico. Com aquela mandíbula daquele jeito. Sem demonstrar as mordidinhas nas bordas. Então aquilo lá não era produzido por mandíbula. Outra estrutura que teria. Bom. As fêmeas das formigas. Principalmente no caso as rainhas. Algumas formigas não tem rainha. Como a tanajura por exemplo. Essas formigas elas tem um ferrão. Que é o ovo expositor. Ela poderia picar. No caso da formiga serve pra picar. Lá da vespa que eu falei serve pra colocar ovo. Esse ferrão. Ela poderia usar um ferrão desse tipo. Pra furar a folha. Poderia. Só que em primeiro lugar. Os ferrões não são totalmente cilíndricos. Ponto número um. Ponto número dois. Todos aqueles furos daquela folha. Eles tinham um diâmetro X. Aí eu fui na coleção. Olha pra que serve a coleção. Fui na coleção. Peguei a amostra de todas as formigas que tem aqui. Quais tem esse diâmetro? Nenhuma delas tinha um ferrão. Com o diâmetro. Com o tamanho. Que permitiria aquele furo daquele jeito. Ou seja. A maior formiga que nós temos aqui. Que é chamada de falsa tocandilha. Falei. Vou pegar aquela lá. Que aquela lá deve ter um ferrão próximo disso. Era muito menor que aquele diâmetro. Ou seja. Nós não temos formiga. Viu pra fazer aquele furo daquele jeito. Então na verdade eu não posso dizer. Isso não foi produzido por formiga. Mas eu posso dizer. Das espécies de formigas que nós temos aqui. Que são conhecidas da ciência. Nenhuma delas tem a habilidade de fazer isso. Então perceba que é um trabalho científico. No sentido de fazer uma análise. Se aquilo lá poderia ter sido feito. De acordo com o conhecimento científico existente atual. E não. A maior formiga que nós temos. O ferrão não chega de um diâmetro. Então é difícil que exista alguma formiga. Que possa fazer aquilo que a gente não conhece ainda. Daí que vem a situação de você dizer. Olha. Faz impossível uma formiga ter feito isso aqui. Isso é um problema. Porque lida com crença. Foi problemático mesmo. As duas vezes que eu dei entrevista sobre isso. Eu recebi ameaça. Nossa. Não deu 20 minutos depois que saiu a entrevista na televisão. Estavam ligando a minha sala na universidade. E fazendo ameaça pra mim. Então eu também acho que aí também tem uma questão de a gente elucidar. Porque infelizmente. Da mesma forma que tem trabalhos sérios. De crença séria. Que passa uma crença séria. Também existem pessoas que não estão muito preocupadas. Que se é sério ou não. Estão preocupadas de ter alguma vantagem daquele processo ali. É um problema recorrente na ciência inclusive isso. Porque a gente criar uma história. Uma lenda. Um mito. É muito rápido. Muito simples de se fazer. Ver se essa folha. Que foi furada por algum equipamento. Agora. A gente tem que trabalhar tanto. E se cercar de tantos fatos. E de longo tempo de pesquisa. Pra quebrar esse mito. Mas não quebrar a crença da pessoa. Que a gente acaba levando mais tempo. Pra desmistificar alguma coisa. Do que pra criar uma sensação de equilíbrio. A ciência vive com explicação do mundo físico. De forma geral. Do mundo biológico. Dos comportamentos. As religiões. Elas lidam com espiritualidade. Então eu não tenho que falar que elas competem. Eu só tenho que entender que elas são coisas diferentes. Eventualmente tem sobreposição entre elas. E eu tenho a possibilidade de opinar. Pelo que uma diz. Ou que a outra diz. Mas eu tenho também uma obrigação. Não só pessoal. Que eu entendo. Porque vai lidar com a minha vida. Vai mexer com a minha vida. Com a minha existência. Com a minha família. E etc. Mas também vai mexer com a sociedade. De avaliar o quanto aquilo ali. É bom ou ruim. Em acreditar. Porque a gente vê que alguns aspectos de religiosidade. Muitas vezes geram tragédias. A gente tem também a obrigação. De avaliar o quanto isso é bom e o quanto é ruim. E eu acreditar ou não acreditar. O quanto pesa para mim pessoalmente. Para as pessoas que estão ao meu redor. Ou seja, a minha família. O quanto que pesa para a sociedade também. Puxando esse lado filosófico. Só para concluir. Algum conselho que você daria. Para o pessoal que está iniciando. Ou em alguma outra área da ciência. Podem estar ouvindo a gente. Fazer aquilo que a gente vai gostar de fazer. Mesmo que ali na frente seja. Eu chegue à conclusão. Não, não é exatamente isso. É um pouco mais aqui. Não, não é exatamente. É totalmente diferente. É um outro momento de escolha. Então para mim é isso. Dedique aquilo que você quer. E se em algum momento. Você tem que mudar caminhos. Você tem que entender. Você começou a chegar. E eu acho que isso daqui está vencendo. Precisa achar outra continuação. Por outro caminho. Fazer um certo desvio. Tem que ter coragem de fazer. achar o melhor momento para isso. Eventualmente não é momento. A gente tem que avaliar o contexto todo. Isso não depende só da gente. A gente está dentro de um conjunto. E o mais importante é curtir o caminho. E lembrando que os contatos do professor Marcelo. E o e-mail do laboratório. Vão estar disponíveis na descrição desse episódio. E fiquem ligados que no próximo episódio. A gente vai entrevistar outra professora da UFIS. Professora Maria do Carmo Pimentel. A gente vai entrevistar outra professora da UFIS. A gente vai entrevistar outra professora da UFIS. Obrigado.